Ó, tem algumas pocinhas de água aqui nesse local que sempre ajunta uma aguinha, mas lá no local do goleiro tá normal, o campo, as laterais estão normal, ó, sempre esse aqui, esse lugarzinho aqui, é onde ajunta umas pocinhas de água. Ó, mas o restante do campo tá tudo assim, ó, todos em perfeitas condições, isso aqui é normal, isso aqui sempre ajunta essas pocinhas de água que eu já falei a vocês aí, aí depende de vocês, de bibio e de vocês da joventa aí, se vai rolar ou não, tô fazendo só o favor e vindo aqui. Mas em volta das laterais tá toda em condição de jogo, aí depende das duas equipes aí, né, a gente tá aqui pra ajudar também vocês na organização aí, mas eu vim aqui mais uma vez, ó, as pocinhas de água aqui sempre ajunta, isso aqui é normal, isso aqui, né, toda vez que chove as pocinhas de água juntam, mas o restante do campo tá assim, ó.